A visita de Wilson Ferreira Aldunati a Porto Alegre. Wilson Ferreira Aldunati seria como um João Goulart uruguaio, um estanciero preocupado com o social e um candidato à presidência num processo de redemocratização imbatível. Ele vai a Porto Alegre para encontrar-se com seus co-religionários, fizemos um seminário na Assembleia Legislativa do Estado e aqui tem um relatório exaustivo, trechos entre aspas que sugerem uma escuta ambiental, com quem encontrou-se, com quem falou, enfim, todas as reuniões estão registradas nesse relatório. Mas aí o que nos importa? Como última consideração, informo ao senhor que na visita realizada, aqui está Congresso, porque está em espanhol, mas é a Assembleia Legislativa do Estado, ele subiu num veículo Alfa Romeo, placas, tal, tal, pertencente ao doutor Fulandetal, não nomeio, é falecido, procurador da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul por anos, membro do Partido Comunista Brasileiro, que junta-se as fichas. Quais são as fichas? Aquelas do DOPS, que foram queimadas. Isto um ano e três ou quatro meses depois da queima. Junta-se, aqui estão as fichas do DOPS desta pessoa. Então, isto fica provado que as fichas do DOPS estão vivas lá no Comando Militar do Sul. Não bastasse isso, também, agora, no mês de julho, o governador do Rio Grande do Sul, Tarso Genro, cria uma Comissão Estadual da Verdade, e quando, da cerimônia de assinatura desse decreto, e sou entrevistado por uma rádio e digo que aplaudo a iniciativa do senhor governador e, certamente, seria a oportunidade para o governador bater as portas do Comando Militar do Sul e pedir a devolução daquele acervo do DOPS que pertence ao Estado e, indevidamente, está em mãos do Exército. Eu, já mais de uma vez, confesso, havia dito publicamente isso, obtendo sempre como resposta uma fisionomia de paisagem. Nada, nada. Até que, nessa vez, o repórter procura o Comando Militar do Sul e o oficial de comunicação social do Comando Militar, coronel James Balfone da Cunha, diz que o Exército só liberaria os documentos referentes aos DOPS gaúchos se estes não fossem ultra-secretos e tivessem menos de 25 anos. Então, estamos frente a uma confissão. Seu coronel de comunicação social do Comando Militar do Sul confessa, uma vez mais, que lá estão os documentos do DOPS do Rio Grande do Sul. Lamentavelmente, na sequência, o governador Parso Gena, em entrevista, diz que a Comissão Estadual não teria competência para buscar esses documentos que lá se encontram, no Comando Militar do Sul, e que seria, sim, uma atribuição da Comissão Nacional da Verdade. Então, meus prezados amigos, quero dizer que talvez esteja aí uma outra nova tarefa para a Comissão. Continuando em arquivos, acho que é importante também se examinar os arquivos do CIEX, depois vou falar um pouco mais sobre isso, mas também os arquivos existentes no exterior, especialmente os arquivos norte-americanos. Não somente aqueles arquivos que se encontram na Universidade de George Washington, no National Security Archive, mas também junto ao governo dos Estados Unidos. Informo que, na Argentina, durante o governo Manning, foi solicitado formalmente ao governo americano e os argentinos receberam 74 mil documentos. Alguns desses que nos auxiliaram em questões aqui no Brasil. Então, existe a possibilidade de, junto aos norte-americanos, que sempre estiveram muito atentos ao que acontecia aqui, se buscaram um bom manancial de informações. Os arquivos do Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados, e, observando um episódio muito interessante, quando se fala que os arquivos militares foram destruídos, foram queimados, seguidamente se ouve falar disso. Eu chamo a atenção para os arquivos do CISA, do Serviço de Inteligência da Força Aérea Brasileira. Em dezembro de 2004, no programa Fantástico, é exibida uma matéria mostrando documentos do serviço secreto queimados na base aérea de Salvador. A imprensa registra, divulga, fantástico, olha, é um fantástico programa. Ganha as ruas, e enseja a oportunidade para o coronel do CISA dizer o seguinte, vamos investigar profundamente, é muito grave, me causa admiração porque todo o acervo do CISA, quando do incêndio do aeroporto Santos Dumont, foram queimados. O coronel falou, está falando. Eu me refiro, dezembro de 2004, outubro de 2010, o atual comandante da Força Aérea, Brigadeiro Junito, faz entrega ao Arquivo Nacional de cerca de 60 mil documentos, certamente aqueles que queimaram no aeroporto Santos Dumont, quero crer. Então, eles existem, os arquivos existem, existiam nas mãos deste coronel, sabemos que existem nas mãos do Major Curió, e tantos outros que são mais discretos. Então, é preciso saber que existem arquivos, que esses arquivos podem ser pesquisados, e continuar na luta para abrir o Exército, para abrir o Senimar. Então, falei de arquivos, a questão do coronel, agora vamos falar de Condor, ou Condor, ou aquilo que a repressão brasileira usava, que chamava-se plano de busca externo. E a mim não me importa quando o ilustre sacerdote batizou a criança. A mim me importa quando ela nasceu. Se passaram-se 10 anos e o sacerdote batizou o João já com 10 anos, ele é João desde que nasceu. O mesmo se dá com a Operação Condor. Quem iniciou esta prática foi o Brasil. E chamava esta prática de plano de busca externa. É preciso entendermos porque a repressão brasileira sempre se sentiu muito confortável em quase tudo ser atribuído aos americanos. Quase tudo atribuído à CIA. E a nossa repressão passava discretamente despercebida. Quero dizer aos senhores que ao contrário, a ditadura brasileira na região teve um papel protagônico muitíssimo mais importante do que os norte-americanos. O Brasil não foi nas suas ações um subimpédio. A maioria das vezes foi um impédio. E ele que promoveu, mas sempre privilegiando relações bilaterais. porque depois nós vamos falar na Operação Condor que muitos creem que foi criada só em 75, naquela reunião do Chile. Tenho aqui os documentos. Mas o importante é saber como a ditadura brasileira operava. E, especialmente, entendermos que uma figura impressionante foi o criador do CIEX, o Centro de Informações do Exterior. Algo absolutamente clandestino no organograma do Itamaraty. Isto nunca existiu. Mas foi criado e funcionou de uma forma terrível. Mas o que seria uma Operação Condor? É um pacto secreto de cooperação clandestina entre os aparelhos de repressão das ditaduras então existentes na região. Quase sempre em âmbito bilateral. Através dessa aliança, as ditaduras militares trocavam informações, prisioneiros e assassinatos, realizando operações conjuntas absolutamente clandestinas, sem respeitar as normas internacionais e diplomáticas existentes. Eu diria mais, operava na ditadura e nas ditaduras como que um Estado paralelo. Porque qualquer Estado, mesmo que seja um Estado ditatorial, existem umas regras. E no plano internacional as regras são bem claras. E a prática desta operação jamais observou sequer as regras consagradas. Era, como dizia, como que um Estado paralelo, dentro do Estado e mais poderoso que o Estado, capaz de decidir sobre a vida das pessoas, não só dos seus nacionais. Então, nós temos que voltar assim a esta figura de Antônio Pio Correia, que era um homem da CIA. Este era um homem da CIA. Quem diz isso? É Jair Cris, que não. Quem diz isso é Filipe, agente da CIA em Montevidéu. No seu livro Por Dentro da Companhia, Diário da CIA, relata a Filipe o seguinte, que se encontrava atuando em Montevidéu em 64. A base da CIA no Rio de Janeiro decidiu enviar mais dois de seus elementos para a Embaixada do Brasil aqui em Montevidéu. Além do adido militar Coronel Câmara Sena, um deles é o funcionário de carreira de alto nível do Ministério de Relações Exterior do Brasil, Manuel Pio Correia, que virá como embaixador. O outro é Laili Fontoura, protegido de Pio Correia, que será o novo primeiro secretário. O livro é Por Dentro da CIA, página 335. E o livro aprofunda mais. ele vai dizendo a pressão exercida pela ditadura brasileira junto à democracia. Uruguaia, ainda era democracia. Muito bem. É importante a gente ter claro isto, porque foi a partir de 66, em Montevidéu, que foi criado um grande aparelho de espionagem, mas é um enorme aparelho, que agia não só no Uruguai, mas Argentina, Chile, Paraguai, Peru. Ele estendeu-se. É impressionante isto. Como ele foi agindo. Como eu tenho que encurtar, isto aqui que eu estou folhendo, são documentos que comprovam como os americanos sabiam o que estava acontecendo. Enquanto o Brasil tinha respeitado o acordo, hoje geralmente celebrado, com o Paraguai, o Brasil não participa nas ações na Europa, são todos documentos norte-americanos, porque eles relatam muitas coisas. Mais adiante, em casos concretos, vou mostrar o documento americano. antes, nós estávamos exibindo um vídeo, estava sendo testado um vídeo, que começa, então, a evidenciar como o Brasil foi atuando na região. Aqui tem um documento do Itamaraty, esse não é do CIEG, esse é do Itamaraty. ele é datado de 8 de setembro de 70, setembro de 70. Encontro dos presidentes do Brasil e do Uruguai. Aditamento ao meu telegrama, número tal, informo, sou absoluta reserva, que este governo desejaria aproveitar o encontro dos presidentes para que houvesse um contato pessoal de alto nível entre dirigentes dos serviços de segurança dos dois países. Por outro lado, a chancelaria local informa que toda a organização da segurança estará... Ah, mas então se pede uma reunião com responsáveis pela segurança. A chancelaria ressalta a conveniência que o representante de nossa Casa Militar que ele deveria tratar do assunto tenha também a categoria de general Luiz Bastião Pinto. É a intervenção do Brasil no Uruguai. Você pode exibir aquele videozinho que trouxe? O vídeo a ser exibido é uma entrevista com o general Rui de Palacouto em Porto Alegre, onde ele diz que vocês vão ver, diz que o general Médici o escala para ir ao Uruguai reorganizar os serviços de informações. E fala também na operação 30 horas. É possível aproveitar? Não. Enquanto providencio, aqui trago um documento norte-americano que relata as reuniões do presidente Médici com o presidente Nixon e com Erick Kissinger, tratando das eleições no Uruguai de 71. A preocupação brasileira e norte-americana... O Médici era muito legal o Médici o Médici eu participava aqui do Favolo show o carreteiro do Potilha do Potilha do Potilha do Quimbraná então quando o Médici do Potilha vinha a Bordalete ele fazia para a carreteira eu sempre fui os convidados eu já o meu pastor já o professor às vezes tinha o o Médio o Carreiro do Médio na gente eu vou ver o Bruno só o profil pequeno então tinha muita vida o BF alguém me mandou tem que desligar os microfones de vocês o que é que eles querem como assim não ouviu falar uma história que o Brasil queria invadir o Uruguai os Uruguai pediram saber se podiam contar com o apoio do Brasil aí o Médici então você vai lá conversa com o chefe da morte de defesa saber o que é que eles querem no fim eles queriam saber como organizar um serviço de inteligência e se houver alguma necessidade de apoio nós podemos contar com o Brasil bom eu não posso dizer sim ou não mas vinha a Ponta Alegre falei com o exército e tudo mais o que é que eles querem o exército dará apoio o general Médici era o presidente daquilo e o senhor estava em que função a chefe estava em maior direção do terceiro exército no começo era dito lá mas como eu disse eu fui instrutor do comandante do exército do uruguai é uma borba então era muito amigo era muita ligação muita facilidade e quando eu vim para cá como general então eu fui lá para conversar com o borba para saber especificamente o que é que eles queriam de apoio mas o principal era o principal apoio era instruções para organização de serviços inteligentes por isso era um plano de apoio de apoio inclusive a tropa foi instruída se fosse necessário e a pedido do presidente do uruguai se fosse daria o apoio agora especificamente como seria esse apoio eu não sei isso foi já 70 71 por aí mas eu voltava com o comandante do exército o que é que vocês precisam não o presidente quer organizar um serviço de inteligência fica claro esta incidência da ditadura brasileira lá no uruguai ainda em democracia estamos falando 70 e a operação 30 horas e diz respeito a esses documentos americanos registrados a longa conversa de Médici com Nixon a respeito da eleição no uruguai se a frente ampla vencesse as eleições em 30 horas o Brasil ocuparia o uruguai por isso chama-se operação 30 horas mas essa colaboração ela é permanente eu aqui tenho um documento chileno ele é assinado pelo famoso general Contreiras dirigido ao general Pinochet ele pede uma suplementação de 600 mil dólares para várias atividades mas especialmente um alocamento para os oficiais dessa direcção que participarão de cursos preparatórios de grupos anti-guerrilha no centro de adestramento da cidade de Manaus Brasil o Brasil além de organizar a DINA chilena também treinou os oficiais anti-guerrilha em Manaus essa colaboração ela chega às raias do absurdo e há um episódio que eu chamo de morte por pré-revisão é a famosa operação Colombo no Chile onde assassinam 114 militantes de esquerda que estavam formalmente presos assassinam e precisavam explicar para o mundo o que havia acontecido primeiro publica-se uma revista em Buenos Aires chama Lea só saiu um número onde se conta a história de que cinquenta e tantos guerrilheiros no enfrentamento foram abatidos e dá o nome deles lá em Buenos Aires mas em Curitiba o dia considerado o jornal mais antigo do Paraná ele tinha deixado de circular volta a circular publica três edições aonde relata um enfrentamento entre guerrilheiros chilenos e forças da repressão e completa a lista dos 114 assassinados colaboração do Brasil para justificar o injustificável a presença de repressores argentinos no Brasil a Argentina no exterior funcionava através do batalhão 601 é o que se deslocava para fora do país para ações num processo na justiça federal argentina é o processo 16.307 barra 06 no Ruzgado Nacional Inocriminal e Correccional Federal número 4 ela trata da operação Murcílago mas aqui no meio tem dois depoimentos na consta da sentença aonde um dos réus agente penitenciário federal diz tínhamos no Brasil duas bases uma em São Paulo e outra no Rio em Uruguaiana Rio Grande do Sul fronteira com a Argentina era só atravessar a ponte digo eu caçoando então essa é a binacional era só atravessar a ponte mas também depõe aqui quem foi quem comandou a inteligência em passo de los libres o coronel António Simón que diz assim a ordem de combate a ordem de ação gravitava no comando do terceiro corpo de exército brasileiro com assento nos estados do Rio Grande do Sul Santa Catarina e Paraná isto consta de uma sentença judicial então como operava a repressão argentina dentro do Brasil como a repressão uruguaia monitorava os brasileiros direcção nacional de informação e inteligência sediciosos brasileiros subversivos brasileiros narra uma série de monitoramentos mas aqui tem um muito especial durante sua recente estada na Argentina João Goulart entrevistou-se com Zelmar Michelini Enrique Erro como também com o ex-presidente da Bolívia Juan José Torres para tratar dos exilados brasileiros que se encontravam no aeroporto de Ezeiza no hotel logo depois do golpe no Chile é interessante porque João Goulart morre de morte suspeita Zelmar Michelini foi assassinado e Juan José Torres também foi assassinado então monitoramento do serviço secreto uruguaio e aqui vários documentos vários vários documentos que tragam por exemplo aqui são dois documentos idênticos um é do primeiro exército e outro do segundo exército é exatamente igual diz assim os argentinos abaixo relacionados estão sendo procurados pelas autoridades policiais militares da República Argentina por terem praticado ações subversivas são 147 nomes entre eles Miguel Ragone Miguel Ragone foi governador da província de Salta está desaparecido muitos dos responsáveis por este crime já estão condenados na Argentina esse foi um processo que eu fui testemunha e e agora o que mais que temos aqui bom aqui são vários documentos que eu vou deixar com a comissão mostrando como também argentinos uruguaios eram perseguidos aqui no Brasil havia uma colaboração estreita movimento peronista montoneiros um panorama de todo o acompanhamento no mundo é um documento que está redigido em espanhol é do serviço secreto argentino mas tem um carimbo mas tem um carimbo estado maior do exército segunda sessão do Brasil mais documentos enfim trago um documento aqui que é muito interessante singelo tem três linhas informamos que Oscar Pérez foi preso pelo exército há cerca de dois meses atrás vírgula entregue mediante recibo logo em seguida a polícia uruguaia firma o bacharel preso pelo exército entregue sobre recibo é fantástico aqui é uma coleção de documentos que trata da perseguição de uruguaios no Brasil paraguaios e agora chegamos num documento que eu considero a primeira operação condor praticada pelo Brasil mas se não quiserem usar condor pode ser esse de busca externa mas é uma operação condor inegavelmente um documento do ministério do exército estado maior do exército adido do exército embaixada do Brasil na Argentina trata-se da operação que sequestrou o coronel Jefferson Cardan de Alencaro Osório é uma preciosidade pelos detalhes prisão de Jefferson Cardan e seu filho 12 de dezembro de 70 é a data do documento a operação foi 11 faz a introdução e diz assim dia 11 desembarcaria nesta cidade procedente de Montevidéu o ex-coronel do exército Jefferson Cardan de Alencaro Osório acompanhado de seu filho e de outra pessoa aí vai narrando que é muito interessante e ele vai usar o ferro de Colônia a Buenos Aires e ele diz que o coronel Jefferson é muito interessante e ele estaria dirigindo um automóvel aéreo íris vermelho com placas de Porto Alegre 5211-44 acompanhado de seu filho de nome Jefferson e um sobrinho para acionar uma cooperação da direção da coordenação federal órgão de inteligência da Polícia Federal da Argentina e eu chamaria a atenção dos senhores porque examinando documentos e documentos e documentos se vê que a relação fluida da repressão brasileira era com a Polícia Federal Argentina sempre dirigida por um coronel do exército argentino mas era muito fluida essa relação cujo titular da subcomissaria de assuntos estrangeiros tem mantido comigo o mais estreito e efetivo contato é uma louvação e da nome de pessoas que se vivas forem poderão ajudar a elucidar tenente-coronel aviador deusinier marques de lima adjunto adiárea em Montevideo então vai narrando diz mais que o coronel andou pela Argélia com outro brasileiro vai narrando o coronel argentino se coloca à disposição faz tratativas fala com o general anuzi para ver como é que eles vão fazer esta coisa e diz que também há um outro brasileiro que não sei quem se trata o nome é Mário Pérez Leal ou Leonardo Gravoi seria Gravoi isso tem que ser investigado então ele vai referindo e como é que vamos resolver isso não o presidente faz um decreto de expulsão a gente não fala para ninguém tem cautela ou mais rigoroso sigilo e há toda uma discussão como é que vamos tirá-lo daqui não convém tirá-lo num voo comercial seria importante tirá-lo de uma forma discreta e bom então como é que vamos resolver isso um avião da FAB resolve o avião da FAB transporta o coronel transporta o filho do coronel e o sobrinho falecido agora no ano passado por ser filho de um coronel do exército uruguaio é devolvido formalmente ao uruguai Jefferson é levado para a base aérea do Galeão e segundo e segundo Hélio Gaspari ficou por bastante tempo na base aérea do Galeão servindo de modelo para aulas de tortura depois ele é levado para a polícia do exército onde cumpriu sete anos não sei quantos meses e vários dias mas ele sobreviveu ele sobreviveu mas juntei um outro documento que não é este do exército é um documento do CIEX do famoso CIEX dizendo que o coronel Jefferson Cardani Alencaro Osório procedente da Argélia onde entrou em contato com Joaquim Pires Cerveira este sim desaparecido em Havana registraram-se contatos entre o marginado e os seguintes elementos subversivos brasileiros ali residentes Vladimir Palmeira esposa José Dirceu de Oliveira Vitor Papandreu Cabo Anselmo Aluísio Paliano James Allen da Luz Tânia Rodrigues olha os CIEX relatar com quem o coronel Jefferson encontrou-se em Cuba me chamou muito a atenção mas o que fazia o serviço secreto cubano porque alguém contou para o CIEX e fala que ele vinha da Argélia pois em breve esse documento esse documento trata de uma outra operação só que neste caso a vítima é desaparecida mas antes de entrar neste caso doutora Rosa quanto a questão do coronel Jefferson existem testemunhas vivas que poderão nos ajudar reservo o direito de ir privadamente e fornecer as informações no dia 16 o desaparecido aqui o vítima chama-se Edmur Pérex Camargo uma figura eu tive o prazer de conhecê-lo era um negro enorme e um gentleman era muito conhecido como Gauchão mas nasceu no interior de São Paulo Edmur Pérex Camargo quando era um gentleman por exemplo numa atuação de seu grupo que chamava-se M3G Marx Marighella G. Guevara um pequeno grupo fazendo uma expropriação num banco e uma senhora estava fazendo naquele momento o depósito e ele ordenou ao caixa eu recebo a senhora estamos procurando o banco não a camarada esse era o Edmur que foi trocado pelo embaixador entre outros foi trocado pelo embaixador suíço Bruchner estava no Chile no dia 16 do corrente este editar recebeu comunicação através do posto de Montevidéu quando eu li isto eu custei a crer o CAM é o Correio Aéreo Nacional fundado pelo Brigadeiro Eduardo Gomes que prestou serviços relevantes à nação brasileira neste caso se presta para estes atos de ignomia que Edmur estava viajando para o Uruguai pela Lanchine um passaporte chileno para estrangeiros com o nome de fulano de tal o agente do Itamaraty o agente do Itamaraty que trabalha em Montevidéu em ligação com o secretário de Buenos Aires colocou-se deslocou-se para aquela cidade a fim de saber das providências que ali foram tomadas alertando antes o seu informante em Montevidéu para que acompanhasse a Edmur caso ele desembarcasse em Carrasco a polícia argentina prendeu Edmur no aeroporto de Ezeiza e o entregou a autoridades brasileiras foi providenciado de Buenos Aires um avião da FAB que chegou àquela cidade às três horas do dia 17 decolando às seis horas para o Galeão indo acompanhado do adido aeronáutico e do secretário que seguiu até Brasília no mesmo avião o agente do Itamaraty conseguiu obter uma carta de apresentação do Edmur para o seu contato em Montevidéu que é justamente o seu agente de organização é esta mesma figura que nós vamos chegar até ele e uma observação interessante no caso presente parece que a polícia argentina se precipitou um pouco se precipitou um pouco pois no momento do fato antes que o fato venha a público será difícil justificar a entrega e o recebimento de um banido a relação de passageiros da Lanchine veio com a observação de que Edmur foi retirado pela polícia em Azeiza isto é a operação Cóndor 71 antes eu referi o nome de Joaquim Pires Cerveira eu aqui tenho vários documentos que referem o Joaquim Pires Cerveira muito observado olha agora ele mudou a aparência ele está com as seguintes características bigode espesso cabelo ruivo e longo aípe óculos de aro dourado roupas desbotadas e coloridas cuidavam bastante depois tem um outro documento do Senimar que diz que Joaquim Pires Cerveira e João Batista Rita teriam sido presos e entregue a autoridades brasileiras depois todo o material de imprensa então temos aqui uma outra operação só que esta operação Joaquim Pires Cerveira tem a ver a uma combinação com um outro episódio de desaparição de três argentinos e um brasileiro no Rio de Janeiro está muito imbricada esta situação da desaparição dele lá porque a pessoa brasileira que desaparece no Rio de Janeiro era a ligação com Joaquim Pires Cerveira nós começamos a investigar essa investigação não está concluída a partir de uma foto de dois agentes do Senimar conversando entre dois automóveis no Rio de Janeiro um deles é o agente YR62 que era realmente a pessoa que produziu todos esses estragos um outro grupo de desaparecidos é o comandado por Onofre Pinto ex-sargento é um grupo de brasileiros que desaparece na fronteira tem se buscado muito na região de Foz do Iguaçu hoje tenho dúvidas hoje eu tenho dúvidas mas eles eram monitorados e sempre a partir de Montevideo dizendo que o Onofre Pinto utilizaria uma carteira de identidade com o nome de Francisco Wilton Fernandes emitido em Brasília pelo Instituto Nacional de Identificação sobre o número tal datado de tal me desculpe senhoras mas isso tem filtração de cama e mesa não se pode saber tantas coisas então tem toda uma documentação e uma muito interessante que é de fevereiro de 75 que haveria um registro de Onofre Pinto no hotel Mauá de Jaguarão no Rio Grande do Sul Jaguarão é a fronteira com o Uruguai é interessante esta observação pelo seguinte é que que foi esposa de um dos membros desse grupo Daniel José de Carvalho uma chilena de nome Sônia ela diz que o Daniel me disse que iria até a fronteira do Rio Grande do Sul e foi junto com o jornalista brasileiro mas se busca na região de fora do Iguaçu segundo todas as informações que se tinha mas esta observação acompanhada de um jornalista brasileiro nos remete para uma outra figura e a possibilidade sim de ter sido na fronteira com o Rio Grande do Sul é algo a ver e aqui tem um longo material sobre a desaparição de Francisco Tenório Júnior o Tenorinho e as vésperas do golpe na Argentina aqui tem uma uma documentação inclusive uma que foi entregue por esse argentino que agora já extraditado aguarda a sua entrega às autoridades argentinas e que não se faz mais Operação Côndor agora tem que ser assim não tem que se pedir a extradição e esse documento é um documento sobre o qual eu tenho muitas dúvidas porque ele informa a Embaixada Brasileira é um ofício assinado por Jorge Acosta o famoso Tigre Acosta uma fera da ESMA dirigido ao Embaixador Brasileiro a respeito da prisão do Tenorinho e pedindo ao Embaixador que tomasse providências já que ele lá se encontrava preso aqui trago uma série de documentos e material porque nós por sorte conseguimos a extradição desse senhor eu digo nós pelo seguinte o promotor federal argentino Dr. Miguel Ángel Osório que atua na causa Condor na Argentina há uma causa que chama-se causa Condor atende só a questão Condor tendo em vista de que tivemos uma longa conversa quando eu entreguei a ele um documento que vou mostrar aos senhores ele tomou a iniciativa de pedir a extradição e aqui está o pedido mas eu gostaria de referir outros brasileiros mais desaparecidos na Argentina trago para a comissão documentos oficiais da Argentina que reconhecem a desaparição de Edmur Pélix Camário que referi Joaquim Pires Serveira de João Batista Rita Pereda de Sidney Fix Marques dos Santos de Francisco Tenório Serqueira Júnior Roberto Fernanda Tula Silberg Maria Regina Marcondes Pinto Jorge Alberto Baço Santos Mota e Walter Kenneth Nelson Fleurim Roberto Rascado Rodrigues Luiz Renato do Lago Faria José Lavecchia Joel José de Carvalho e Daniel José de Carvalho que há pouco referi todos esses brasileiros estão desaparecidos na Argentina se sabe agora que o Edmur tem a ver com esse processo aqui de operação contra mas eu lamento que até hoje as autoridades brasileiras não tenham tomado nenhuma iniciativa no sentido de acionar o governo argentino a justiça argentina para que ajude a esclarecer a desaparição destes nossos compatriotas acho que é uma dívida que nós temos com estas famílias porque são brasileiros mas se quiserem mais ainda eu trago a lista dos descendentes de brasileiros desaparecidos na Argentina são brasileiros sim porque tem pai ou mãe brasileira portanto com direito à cidadania brasileira aqui estão todos eles são documentos oficiais do governo argentino deixarei com a comissão também pedidos de busca vários pedidos de busca de pessoas que estão desaparecidas nós temos só um brasileiro desaparecido na Bolívia estava vinculado ao grupo de Chato Feredo aqui é um documento do do CISA mas refere ao informe do CIEX que fala de brasileiros estas informações circulavam tanto aqui eu trago listas de todos os brasileiros que estavam refugiados na embaixada da Argentina em Santiago do Chile sabiam o nome de todos um por um o que eu mais estranhei foi encontrar no Uruguai esta lista que reproduz a mesma são nomina de cidadãos brasileiros detenidos em Chile segundo requerimento de informação numeral do Serviço de Inteligência e Defensa aqui estão nomeados todos os brasileiros refugiados na Embaixada da Argentina aonde encontrei em Montevideo o serviço secreto uruguaio abastecido pelo brasileiro pedindo na eventual presença de qualquer um de cidadãos em território uruguaio que fossem presos e agora passo a tratar de argentinos desaparecidos no Brasil basicamente são seis oficialmente já reconhecidos pelo governo brasileiro e os outros três estamos investigando não temos maiores dados maiores informações agora estes casos argentinos são muito interessantes e agora refiro aquele documento que citei que é um documento que o colega nosso obteve no arquivo do DOPS em São Paulo o arquivo público do DOPS em São Paulo portanto tem documentos que estão disponíveis é um simples informe de um agente do DOPS paulista trabalhando junto ao consulado argentino em São Paulo conforme determinação de vossa senhoria estou apresentando o relatório referente ao assunto acima citado no dia 15 do 4 de 77 sexta-feira a pedido do consul geral senhor júlio alfredo freires freixas acompanhei o subcomissário da polícia federal argentina senhor sérgio martínez e seu acompanhante também policial até o departamento de polícia federal na rua tal onde ambos se manifestaram junto ao coronel benedito félix de souza a quem como pude apurar pediram a prisão de dois argentinos que se encontravam aqui em São Paulo soube mais tarde que ambos viajaram para a argentina nessa terça-feira 19 do 4 para Buenos Aires com a missão cumprida isto é levando seus prisioneiros isto é uma operação conda realizada em São Paulo e este documento autenticado pelo diretor do arquivo e pelo Itamaraty já hoje faz parte deste processo condo na Argentina porque aqui está um singelo relato fala de dois argentinos não os nomeia mas já sabemos que ao menos um deles está identificado há um outro caso é um documento norte-americano que relata uma operação pôndor em Porto Alegre mas dizem que não sabe o nome da pessoa mas que houve essa operação outro caso que é um argentino chamado Guillermo Torre de Castanho que em 24 de julho de 77 foi preso no Rio de Janeiro pela Polícia Federal Brasileira e acompanhado de policiais federais argentinos foi barbaramente torturado conseguiu fugir buscou proteção junto ao Comissariado das Nações Unidas e foi para a Suécia aqui nós temos um outro caso que é muito interessante porque ele antecedeu o caso dos uruguaios o famoso caso dos uruguaios antecedeu por dois meses e os uruguaios a operação foi 12 de novembro de 78 e este caso é de 12 de setembro de 78 vítima o engenheiro argentino Carlos Claret e tem toda a documentação dele da sua mulher dois filhos o passaporte carimbado e todos os trâmites que fizemos junto à ONU e este caso por sorte foi realizada uma operação espetacular passo fundo ainda hoje é uma cidade que não é muito grande imaginem em 78 e ele dirigiu o seu Fiatzinho foi cercado por viaturas do Exército Polícia Federal foi um escândalo tão grande que alguém me ligou me narrando a operação o representante do Alto Comissarial das Nações Unidas estava em São Paulo naquele momento com o Dom Paulo Evaristo doutor Zeca lá era o Fui na na sua frente Giprin Giprin e acionado ele foi a Porto Alegre e já o encontrou na Polícia Federal o documento que tenho aqui da Polícia Federal é muito interessante ele diz que ele foi preso por estar trabalhando irregularmente no país e lá no pé do documento diz assim que ele sai do Brasil sob a proteção do Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados e um cara trabalha ilegalmente mas sai sob proteção do Alto Comissariado e ele foi preso e foi levado para um quartel do Exército primeiro e depois é que ele foi levado para a Polícia Federal então este foi um caso que não logrou sucesso mas é uma operação contra o caso dos uruguaios que é o caso mais emblemático muito discutido nós temos aqui um especialista que é o Sclaudio Cunha é o especialista ele sabe tudo sobre isso eu trago apenas a sentença da Justiça do Rio Grande do Sul e trago também o depoimento do soldadinho uruguaio Hugo Garcia Rivas Hugo Walter Garcia Rivas foi o seu depoimento porque enquanto o Luiz Cláudio Cunha veiculava através da imprensa o que tinha acontecido tudo era mentira era tudo mentira mas se conseguiu que um soldadinho desertasse e na sede do Movimento de Justiça e Direitos Humanos prestou um longo depoimento contando o episódio trago também para a comissão mais um caso um caso ocorrido em Uruguaiana no Rio Grande do Sul 79 duas vítimas uma cidadã argentina e uma cidadã espanhola a cidadã espanhola conseguiu salvar-se graças a atuação de um delegado federal que aproveita a oportunidade para prestar uma homenagem ao Dr. José Antônio Ramos chefeava a Polícia Federal em Uruguaiana e impediu a consumação do segundo sequestro a cidadã argentina até hoje não se tem notícias não se sabe tampouco na Argentina é muito interessante porque aqui nós temos também um informe do SNI sobre esse episódio e temos um largo informe norte-americano também sobre este caso junto à documentação já estou chegando ao fim e é a mesma aqui de novo o SNI informando sobre o caso mas em 79 houve a lei de amnistia no Brasil mas não significa que não que cessaram a colaboração do aparelho repressivo brasileiro com as suas congêneres da região e esse aqui é um documento muito importante é um documento norte-americano que narra uma operação Condor acontecida no aeroporto do Galeão no dia 12 de março de 1980 eu repito 12 de março de 1980 no aeroporto do Galeão e esse documento norte-americano narra que Suzana Pinos de Pinstock e Domingo Horácio Campiglia argentinos montoneiros que vinham do México para o Brasil México Caracas Panamá Caracas Caracas Rio são retirados do avião e aqui narra e a inteligência militar argentina 601 é o batalhão 601 que realizava operações de este ano contactou colega de inteligência militar brasileira para solicitar permissão para realizar uma operação no Rio para capturar dois montoneiros que chegariam do México os brasileiros otorgaram sua permissão e uma equipe especial de argentinos voou sob o comando operacional do tenente coronel Romain ao Rio a bordo de um avião C-130 da Força Aérea Argentina ambos motoneiros foram capturados vivos e voltaram na Argentina a bordo do C-130 eu chamo a atenção de que Galeão tem um setor que é um aeroporto civil sim mas na verdade os senhores sabem perfeitamente que originalmente era uma base aérea e ainda é uma base aérea então um avião da Força Aérea Argentina desce numa base aérea brasileira certamente com a cumplicidade caso contrário não aconteceria e quando falo de cumplicidade olha eu até hoje não estou convencido de que o delegado Pedro Sérig autorizou o ingresso no Brasil de militares uruguaios para dali levarem os uruguaios de Aniversão acho que o delegado Pedro Sérig agia assim sob ordens de alguém muito mais acima por casualidade naquela ocasião comandava um quartel a 30 quilômetros de Porto Alegre o meu conterrâneo Carlos Alberto Lirante Ustra um homem contagioso e mais um caso 84 84 dois jovens argentinos 84 estavam no Rio foram capturados pela Polícia Federal Brasileira interrogados sob tortura por agentes argentinos num trabalho conjunto com o doutor João Ricardo Dornelis que na ocasião atuava na Comissão de Direitos Humanos da UAB do Rio conseguimos denunciar o episódio se tornou público teve uma atuação brilhante do doutor Sepúlveda Pertence um conseguiu escapar e o outro ainda foi julgado um pedido de extradição que trago aqui 84 está chegando ao fim o papelónio bem gente aqui esse documento é que tratam da famosa reunião de Santiago do Chile aqui é um documento que narra os propósitos da reunião os fundamentos a proposta o intercâmbio entre os países que estão sendo agredidos política e economicamente militarmente desde de dentro e fora então aqui a proposta da reunião como seria como se daria essa colaboração novembro de 75 aqui está o organograma este é o organograma montado e a última página traz até o alfabeto de substituição simples é o código o código com o qual se comunicariam os aparelhos repressivos nessa reunião tiveram dois ilustres militares brasileiros que apenas se intitularam observadores e não assinaram a ata como disse no início da minha explanação vocês sabem que uma das características da repressão brasileira é a dissimulação sempre tratou de simular sempre tratou de buscar subterfúgios e nunca deixar a impressão digital então se disseram apenas observadores mas note o Brasil sempre agiu bilateralmente quando busca no exterior o resultado é o mesmo chame-se como quiser mas o Brasil em 75 já tinha resolvido o seu problema não havia mais grupo de resistência tinham sido dizimados o Araguaia tinha sido destroçado por que vamos nos expor com estes louquitos na forma como sempre fizemos discretos então ali tem o documento e eu continuo afirmando que sim o Brasil criou e praticou aí os documentos provam duas últimas observações uma pessoa que foi um elemento muito importante dentro do CIEX e o CIEX tem a ver com todas estas mazelas chama-se Jacques Clou François Michel Fernandes Vieira Guilbo e ele foi expulso do CIEX e a notícia que tenho é de que ele pediu a comissão de amnistia e foi contemplado foi reconhecido o prejuízo que teve eu acho que esta pessoa teria muitas informações atrás porque certamente é magoado e como magoado poderia ajudar muito a comissão e por último tem nada a ver com a Operação Condor ou talvez ao contrário é toda uma documentação que começa com o CIEX sempre começa com o CIEX é interessante que trata da saída do meu conterrâneo doutor Leonel de Moura Brizola do Uruguai ele foi expulso do Uruguai mas é muito interessante que a gente examinando esses documentos vai se dar conta que Brizola saiu do Uruguai sob a proteção da tão mal afamada CIA ela que o protegeu e o levou para Nova Iorque e só conferindo sobre brasileiros temos um brasileiro desaparecido na Bolívia onde é que está o caso e sempre titulo argentinos supostamente desaparecidos no Brasil é aquela lá de Uruguaiana Glória Cristina Fiore de Vinha Oswaldo Cortano Giza Gregório Bregenstein Jean-Henri Rai Ribar este é um franco argentino Antônio Luciano Pregoni e Antônio Graciani esses três provavelmente é esta engenderação com o caso do Joaquim Pires Serveira e João Batista Rita Pereira bem era isso então que eu gostaria estava dentro do tempo se nós não tivermos terminado quem tiver que participar da outra reunião já sairia e nós concluiremos aqui mas eu queria abrir a palavra então para quem quiser fazer alguma pergunta alguma observação antes mesmo que nós isso aqui também é uma é uma entrevista um depoimento mas é também uma reunião faz parte de uma é uma reunião de trabalho também em certo sentido nós estamos recebendo documentos faz parte do GT que eu coordeno que é a operação Condor então eu terei interesse de fazer perguntas específicas a respeito aprofundar um pouco essa discussão a respeito da questão da operação Condor mas abro desde logo a palavra para quem quiser fazer alguma pergunta ou observação Rosa só um instante por gentileza pediram três minutos o pessoal da EBC para o início da transmissão enquanto isso eu vou dar um recado foi mencionado mais cedo pelo nosso convidado Jair Krischke sobre os documentos do Coronel Molinas Dias e acaba de ser confirmado pelo governo do Rio Grande do Sul amanhã vai ser entrega dos documentos no Palácio Piratini em Porto Alegre às 14 horas para a Comissão Nacional e para a Comissão Estadual da Verdade lá no Rio Grande do Sul amanhã às 14 horas a entrega dos documentos quer dizer arrecadados com o Coronel falecido Júlio Miguel Molinas Dias só mais um minuto a gente começa eu vou passar esse telefone para a plateia os colegas vão passando entre si e dirigindo as perguntas à mesa tudo bem? só um instantinho doutor Jair o senhor desmistificou aquela montagem que a operação Condor começa em 75 o sequestro do Coronel Jefferson Cardin de Alencaro Osório que tinha o passaporte da ONU de refugiado político e ele foi sequestrado em uma operação envolvendo a Zeredo da Silveira a mando de Ernesto Geisel que tinha uma vendeta pessoal contra o Coronel Jefferson Cardin eu estive preso sete anos junto com o Coronel Jefferson Cardin e quem levou ele até o avião do ministro da aeronáutica foi o embaixador Azeredo da Silveira posteriormente Gás nomeia ele chanceler do país não tem nenhum documento dessa da levada dele até o aeroporto porque logo em seguida o Coronel Jefferson Cardin é levado para o Galeão é torturado ele e o filho pelo Brigadeiro Bournier e depois Silvio Frota manda ele para Fortaleza de Santa Cruz o presídio do exército onde nós estivemos presos o Coronel Jefferson Cardin com as torturas que sofreu ficou epilético nós fizemos uma greve de fome de 33 dias na Ilha Grande para ele ser medicado e depois quando ele dá uma entrevista ao co-jornal lá do Rio Grande do Sul que ele narra a participação do Azeredo da Silveira desse sequestro armado do Gás e eles tentam sequestrá-lo novamente aí ele se asila novamente o senhor tem esse restante do dossiê os documentos que nós temos até o momento dizem respeito ao que eu já narrei é isto aqui mas nós estamos num processo de investigação porque outros documentos mais apareceram estarão algum que refira diretamente creio que não creio que não eles eram muito cautelosos mas acho que vamos obter mais informações e aqui tem gente jovem certamente não sabe bem quem foi Jefferson Cardan de Alencar Osório nós já com o telhado o branco sabemos o Jefferson Cardan de Alencar Osório comandou a primeira guerrilha depois da ditadura em março de 65 chama-se a guerrilha de três passos então isto para os militares era insuportável ele era realmente um eleito preferencialmente pela repressão brasileira um sujeito extremido mas como te disse nós estamos ouvindo mais algumas pessoas e é importante que de momento seja guardado um certo sigilo mas depois já comentei com a doutora Rosa e reservadamente passarei alguns nomes para a doutora Rosa temos que guardar sigilo em algumas investigações que estão em marcha certo mas com com a independência dessa investigação sigilosa eu queria desde logo convidá-lo nós já nos conhecemos para que marcássemos um depoimento seu complementar sobre essa questão na comissão teríamos interesse porque é um depoimento de alguém que esteve com o próprio Jefferson Cardin que teria informações importantes para nossos grupos de trabalho eu gostaria de saber a respeito da operação Condor que trabalhos o que seria interessante como é que você veria um trabalho que traga alguma novidade a respeito de operação Condor você acha que nós deveríamos nos deter para a pesquisa porque é claro que a gente tem que aprofundar o dossiê a respeito das formas de desaparecimento dessas pessoas que já temos um levantamento mais ou menos eu não diria exaustivo porque a cada hora principalmente do ponto de vista dos países do Cone Sul se descobre um número maior de pessoas que foram mortas ou que desapareceram em função dessa operação que às vezes não são contabilizadas por conta dessa operação no Brasil a gente já tem mais ou menos um repertório de casos dos que desapareceram mas não sabemos as condições de desaparecimento e certamente é uma das atribuições da Comissão da Verdade esclarecer essas formas de desaparecimento porque são os familiares de desaparecidos que levaram essa luta tão constantemente até se criar uma Comissão da Verdade então é uma dívida que nós temos mesmo que não consigamos esclarecer mas procurar essa questão esse é um tipo de questão que nós vamos ter que continuar essa investigação agora pergunto de outros pontos de vista e até mais teóricos o Brasil dada essa hipocrisia dada essa forma de legalidade que hoje a universidade até diz que o Brasil não teve um regime de terror o Brasil teria tido uma legalidade autoritária assim como teve uma modernização conservadora e autoritária em determinado momento daqui a pouco talvez em vez legalidade autoritária se chama até uma modernização autoritária que teria havido nesse momento mas uma legalidade autoritária essa legalidade autoritária corresponde talvez a uma das faces é uma questão a pensar-se uma das faces essa face dissimulada em algum momento pode ter sido caracterizada com isso eu acho que foi muito sazonal esse movimento que se alternou imediatamente e sempre e sempre ocultamente com muita violência mas eu pergunto assim do ponto de vista de trabalhos importantes que tem sido feitos aqui eu sei que o Rio Grande do Sul tem uma pesquisa interessante incessante a respeito dessa questão que é conduzida lá pelo Padróis mas o que mais seria interessante de que movimentos nós teríamos que nos aproximar na Argentina ou até virtualmente nos aproximar para um contato maior e para informações mais interessantes a respeito do tema o que você teria a nos dizer sobre isso vamos começar agora pelo fim esta questão de autoritarismo legalidade é mais ou menos afirmar que o círculo é quadrado porque como que pode haver uma legalidade no autoritarismo que praticou crimes eu antes dizia que eu percebo que havia um Estado dentro do Estado porque o Estado até autoritário tem regras mesmo autoritário tem regras um dia se fez a ICIN se fez lei de segurança nacional estabeleceram regras autoritárias sim mas operação com dor não e isto é terrorismo do Estado é puro terrorismo do Estado por sua absoluta ilegalidade internamente e das suas relações internacionais o episódio Rio Centro é terrorismo é terrorismo do Estado era o Estado através dos seus servidores militares que estavam produzindo o atentado então eu não posso aceitar este tipo de argumento porque mesmo o autoritarismo no seu aspecto uma legalidade forçada as regras estão escritas um dia se estabeleceu a pena de morte neste país mas estava lá prevista na lei de segurança nacional alguns brasileiros foram condenados foram executados por sorte mas havia a ditadura brasileira sempre cuidou muito desta aparência de legalidade se fazia até eleição para presidente no colégio eleitoral se faziam trocavam o general de guarda é uma das tantas facetas desta forma que a ditadura militar brasileira teve e eu diria mais eu diria que a característica permanente destes senhores foi a a dissimulação faz de conta mas há uma cabeça pensante pouco estudada acho que a academia nos deve isso e chama-se Golberido Couto e Silva que era um homem muito inteligente e razoavelmente culto para o mal mas ele produziu este pensamento ele aprimorou a doutrina de segurança nacional a doutrina de segurança nacional aplicada no Brasil foi se pode dizer um aprimoramento de Golberido e do Couto e Silva isto é claro por isto essas ações no exterior que tem tudo a ver quem é o pai e a mãe da doutrina de segurança nacional é o pan-germanismo que vem lá da geopolítica pan-germanismo nazismo e a questão fundamental é o espaço vital Médici não admitiria no Uruguai eleger a frente ampla pode ter ninguém de esquerda já deu esse horror de eleger lá no Chile o Salvador Agenda isto não pode se repetir é o espaço vital isto foi praticado mas eu falei antes da academia a academia brasileira está em dívida com o seu povo porque tocaria a academia brasileira já ter produzido muito trabalho a respeito da questão Condor por exemplo que é muito tímida a produção se for na Argentina e no Uruguai lá a academia tem se dedicado tem estudado então contatos doutora Rosa no Uruguai o professor Álvaro Rico que coordenou um grupo de trabalho que examinou toda a documentação disponível que é um professor na Universidade da República Oriental do Uruguai publicaram uma obra muitíssimo importante em três tomos muito importante estão ampliando agora porque encontraram mais documentos é uma boa vertente uma vertente qualificada de informações grupo de familiares madre de familiares do Uruguai muitíssimo importante se for na Argentina nós temos uma organização por excelência que chama-se CELS Centro de Estúdios Legales e Sociales e também várias organizações de direitos humanos da Argentina criaram uma outra muito importante chama-se Memória Abierta de toda a questão de memória madres da Praça de Maio abuelas Assembleia Permanente pelos Direitos Humanos CELS se juntaram e criaram Memória Abierta onde se reúne todo um acervo de memória no Chile no Chile nós temos um museu de memória um acervo importantíssimo então há nos países da região sim entidades com as quais se pode convenhar se pode buscar um contato e também figuras no Chile lembro de uma jornalista fantástica premiada pela ONU chama-se Martínez não lembro o primeiro nome Mônica Martínez Gonzales perdão Mônica Gonzales que tem um trabalho sobre a Operação Contra muitíssimo bom então há pessoas e organizações que podem colaborar acho que a Academia Brasileira também e os arquivos disponíveis o que nos falta é gente gente para se dedicar ir lá no Arquivo Nacional e buscar os documentos lá estão há uma dificuldade porque por exemplo lá no Arquivo Público de São Paulo que muito colabora conosco mas eu pergunto assim se eu quero pesquisar um documento que envolva argentinos se eu colocar argentinos no computador ele me responde não se eu colocar montoneiros não Tupamar não tem que dar o nome da pessoa mas eu tenho este documento que trouxe aonde as vítimas não estão nominadas mas é uma operação como então sabe a sistemática com que foi organizada Artivo Nacional de la Memoria em Buenos Aires Artivo Nacional de la Memoria que o programa que eles construíram lá no próprio Arquivo Nacional ele é muito bom porque pode pesquisar se você colocar data o computador vai te dar naquela data o que aconteceu vários episódios se colocar João o que tiver de João aparece da Silva enfim montoneiros herpe as variáveis todas possíveis te dão acesso a documentos eu lembro que inicialmente eles gastaram 200 mil dólares só na elaboração do programa depois ainda gastaram bastante mais mas são a forma de buscar como é que está organizada a informação não estando assim dá muito trabalho dá muito trabalho mas aí está eu acho que temos que buscar por isso que clamo que a Academia Brasileira já poderia ter feito isso agora me cita o professor Padros quem mais? dois ou três? é pouco esse Brasil imenso é pouco porque a Academia é que tem que nos ajudar porque eles têm condições tem historiadores pesquisadores que poderiam nos ajudar nós a sociedade civil e mesmo qualquer governo teria dificuldade de fazer essa busca profunda foram 21 anos foram 21 anos vários estudos sobre a caracterização sobre estudos sobre a ditadura caracterizando como estado burocrático autoritário os argentinos que passaram por aqui o Guilherme O'Donnell deu uma linha de estudos nesse sentido mas ainda meio desfocado das violências realmente um estudo feito na linha de direitos humanos de captar a violência e trabalhar e relacionar essa violência não com a violência do passado brasileiro a violência da escravidão a violência da grande propriedade mas a violência do conceito de segurança nacional americano inclusive que influenciou muito os militares brasileiros que estudaram desde depois da guerra fria e fizeram esses estudos e a partir dessa doutrina de segurança nacional que legitima a guerra suja a prática de violações de direitos de graves violações de direitos porque a doutrina de segurança nacional legitima essa prática de graves violações de direitos isso realmente nós temos estudos sobre segurança nacional alguns poucos mas não temos temos em campinas e tudo mas não temos essa relação de golpe e dessa vertente de violência mais uma coisinha que geralmente se passa batido sempre a CIA é a culpada mas nem sempre o Mordom é o culpado eu tenho estudado bastante o seguinte como a tortura chegou nos quartéis não era a prática dos nossos militares na região não é só no Brasil na região não era a prática dos militares a tortura absolutamente não era o Brasil é uma formação muito francesa até uma formação bem elitizada que muda depois da segunda grande guerra é verdade mas nos quartéis não frequentava a tortura a tortura passa a frequentar com o pensamento francês os franceses sim é que trazem a tortura para os quartéis derrotados na Indochina saem Argélia prende fogo e os militares passam a ver que não dão conta do recado e entendem que quem tortura quem faz essas coisas muito feias é a polícia e os militares franceses se aproximam da polícia francesa e elabora um pensamento militar sim que repercute aqui no Brasil o primeiro trabalho publicado no Brasil a respeito desta guerra de contra insurgência era assim que eles chamavam guerra de contra insurgência é de autoria de um general brasileiro que não me ocorre o nome agora publicado em 57 e nós não podemos esquecer que aqui no Brasil tivemos com um ativo militar francês o general por os países que é um dos elaboradores dessa doutrina quem começa a desaparecer pessoas quem joga a pessoa no mar são os franceses lá na Argélia e trazem para cá trabalho na Argentina primeiro a primeira reunião que fizeram na América Latina foi em Montevidéu em 66 então todo esse conhecimento da tortura no âmbito militar é trazido pelos franceses inclusive aqui no Brasil pouco se estuda isso ou nada se estuda e se teria que olhar bem de perto por que isto por que razão há uma contribuição o general Paulo Sorreze antes de ser atido militar no Brasil ele foi professor nos Estados Unidos Fort Knox e foi professor na escola das Américas também depois que ele vem para o Brasil portanto os americanos aprenderam esta prática da tortura com os franceses e adotaram plenamente eu queria lhe agradecer muitíssimo porque realmente estou recebendo já informação de que alguns grupos de trabalho estão com pessoas esperando na verdade eu queria fazer de uma forma diferente quem tiver precisando sair que saia e nós encerramos aqui com mais calma vamos fazer um intervalo de três minutos e quem tiver precisando sair para as suas atividades que foram previamente marcadas às quatro horas saia e nós terminamos aqui mais calmamente um abraço um abraço muito obrigado um abraço um abraço um abraço um abraço um abraço obrigado um abraço um abraço um abraço Valeu. Pode vir aqui. É que aí aproveita, aproveita, entendeu? Eu vou dizer que eu não gosto. Daí a gente sabe o seu trabalho com a narrativa jornalística toda a condosta. E aí, este fim de semana, por acaso, ia te mandar um e-mail e te ouvir sobre isso. Eu estou trabalhando com memórias de esquecimento dos quatro falários. E a descrição que ele faz do sequestro dele no Uruguai, ele vai ao Uruguai para resolver o problema do recolhimento do Excelsior. E quando ele sai, depois de entregar a documentação na imigração, ele é sequestrado, fica desaparecido por quinto e tira. E isso, eu nunca ouço as pessoas falando que é uma operação condona, né? Ah, mas é de doutora, não é de comunicação. E quando ele escreveu o livro, era no 99. Não, não, não é, você não é imprensa. Não sei, não, em 2004. E a minha pergunta para ti era essa. É uma operação condona, uma santa condona? Se tu lê a descrição, é incrível. Eu conheço, eu conheço. Sou muito amigo do Flávio. E assim, quando eu chegava em Buenos Aires, ligava para ele e eu dizia assim, aqui fala o doutor, alemão, ele sabia o que era. Doutor Mersch, que foi o prefeito na cidade dele. Então, eu tenho um carinho muito bem para o Flávio. Ele descreve, mas tudo indica, e eu vi documentos uruguaios que não, sabe? Tudo teria a ver assim. Eles tinham uma suspeita muito grande em relação ao embaixador mexicano. E o Flávio foi entrevistar o embaixador mexicano e levava as fitas gravadas. Eles queriam as fitas. E suspeitavam que o embaixador mexicano estava com vínculos com os topamados. Essa era a questão, era a uruguaia a questão. Não tinha a ver com o Brasil. Por isso que eu descaracterizaria. Mas foi terrível aquela prisão, porque ele foi, inclusive, várias vezes simulado, ele vendado o fuzilamento, sofreu, olha... Sim, sim. Mas eu te digo assim, algo que sei, era um problema com os uruguaios. O temor dos uruguaios. Que ele levaria a alguma agravação do apoio do embaixador mexicano aos topamados. Seria essa. Mas, enfim. Obrigado. 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 Obrigado.